Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG Online E hoje chegou o dia que vocês tantos aguardaram Hoje a gente tem aqui o tal do João do Charizard De laranja, pelo Charizard De laranja E hoje a gente vai jogar de Charizard com o João do Charizard Eu falei isso ano passado Que sonho E estou cumprindo aqui, sei lá, um ano depois Eu não sei, eu não vou datar isso Quanto tempo que eu falei que o João do Charizard viria aqui e gravaria uma gameplay de Charizard E obviamente ele veio num momento oportuno Onde o Charizard tem talvez a sua melhor carta de todos os tempos E olha que o Charizard anterior já era o melhor Charizard de todos os tempos E outra coisa, eu particularmente acho que eles estão guardando esse spoiler de Charizard em Rechiran Porque também vai ser o melhor Charizard de todos os tempos Por isso que eles não guardaram A coleção lançou dia 1º de Março A melhor carta de fogo de todos os tempos E a gente ainda não sabe o que faz até hoje Não tem nem vida dele, nem nada? Nada Só sabemos que existe Charizard de Rechiran, Tag Team Meu Deus, só de ser básico? E lança dia 1º de Março Pode dar 5 praias que eu vou jogar com isso É, dando 5 show, não pode dar 6 né Bom, estamos aqui com o senhor Charizard de deck inicial É o novo Greninja? É o novo Greninja? Talvez, dependendo da situação do seu coração se você achar que é o novo Greninja Você faz em qualquer banca, Playground, qualquer um você está indo pro torneio competitivo Tendo chance de pegar um topzinho aí Com esse deck não, não Não, cinquentinha, se pá, é um Shirashi Esse Celebino é caro É não, com esse não, esse aí é caro A única coisa barata aqui é o Pidgeotto e o Charizard mesmo, entendeu? É, os negocinhos são caros A Eric é cara, a Cintia é cara, a Gusma é cara e o Giraffe é cara Eu tenho uma curiosidade sobre isso Que é o que eu gostaria de desabafar também com quem que faz as cartinhas Pokémon Compra, não é? É, a Cratchers, mas tudo bem O Pidgeotto vem no deck do Blastoise Eu tive que comprar o deck do Blastoise também Não sei se é que eu dito, já disse com isso Tem na Blastoise minha pastinha agora parada, nunca vou usar Você tem habilidades sociais? Normalmente essas pessoas que ficam na internet, assim, e tal Elas têm uma certa dificuldade, assim Mas assim, se você correr o risco de pedir um Pidgeotto Se você que tá assistindo esse vídeo da comunidade Pokémon Esse bicho aqui é comum, viu? Ele tem habilidade Se você surgiu a oportunidade de vender, vende 50 centavos e tal, mas Se alguém pedir pra você um Pidgeotto, você dá um Pidgeotto, né? Todo mundo dá um Pidgeotto Aqui em Goiânia não tinha ainda, entendeu? Eu tive que comprar os dois Ah, em Goiânia não chegou na data do lançamento É muito difícil sair o Pidgeotto mesmo, gente Temos aqui o Dito, o Ditinho vai evoluir pra Pidgeotto Não, mais pra Charmílio, mas se tiver também Pidgeotto, amém Mas ele é pra fazer um Charmílio pra garantir um Charizard na trocação Que é muito difícil E diz o João de Charizard que se a gente Começar de girar, se tiver um Pidgeotto em campo A gente não perde nunca mais Acabou Ó, é a lei Dois Pidgeotto e abriu de girar, acabou É a lei? Tô zoando É a lei, é acima de tudo, galera É a lei, tá? Esse Charizard aqui é o pequenininho, viu? 50 de vida, que bate 20 vezes cada contador de dano nele Por quê? Porque além de ter o Celebi que bate com os, né? Os golpes dos negócios anteriores Que o Charizard pode usar esse ataque do Charmander Com esse Celebi em campo Esse Charmander, todos os outros são grandinhos, galera Eles têm 70 de vida, os outros Aí eles não buscam no Helm E aqui o senhor João de Charizard aposta muito no Helm O Helm busca até o Pidgeotto, galera Busca o Pidgeotto e o Charmander O Helm é perfeito, né? Olha aí que louco Esse Pidgezinho aqui a gente usa de bracinho aberto Porque ele compra uma carta É, o outro dá só uma panada A gente tem que sempre pensar num cenário apocalíptico Que acontece mais do que você imagina E também tem o Celebi e tem aquela energia counter lá Justamente pra isso Pra já surpreender do nada, assim Você quer bater do Celebi? Então, poxa, mas essa energia é muito boa nesse deck O Charizard vai bater muito com ela, cara Não faz sentido, por que não mais? Porque o João do Charizard disse que esse deck ele não perde Então você não consegue usar essas cartas Quando você estiver perdendo Ele perde, é Só que geralmente ele sai ganhando, entendeu? Contra dois prazes Ai, 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 ai É a pizza? Não é a pizza? Cadê a pizza? Tá chegando aí, velho Tá chegando sim Galera, broc, se você tem aquele broc antigo Usa o broc antigo Se você tem o broc super saiyajin Usa o broc super saiyajin É a mesma carta, faz o mesmo efeito Esse é mais feio Não tem problema É, pra você que gosta Ontem eles estavam falando o nome É Whippy Whippy, que é a galera que usa otaku novo Parece que agora chama o Whippy Que otaku é o que? É a galera que gosta de anime E mangá Aí aqui é mais anime e mangá mesmo Mas é mais bonita Mas é mais feio Toda a Chissó e Lua é mais bonita É isso aí, otaku na veia Éricazinha, hospitalidade Gusminha, tal Essa carta aqui é uma das mais bonitas do jogo Bom, a gente vai aqui com reciclador de energia Vai voltar 5 energias básicas pro deck Porque este Elizard Eu quando joguei um torneio de deck inicial Na live, inclusive Que vocês podem se inscrever aí no canal Daquele serviço de stream roxo Só buscar lá Tioção82 E você vai me encontrar lá E a gente tá fazendo live direto Eu tô buscando ser um parceiro Desse canal aí Da frente Aí a gente consegue Fazer Entendeu? Mais pessoas E consegue se tornar parceiro É coisa mais íntima que eu já vi Na minha vida É porque o site YouTube A gente trabalha com o YouTube Não pode Você não acha que eu tô burlando a lei? Não, não tá não Pode ficar tranquilo Eu vou ser processado do mesmo jeito Eles vão tirar a minha monetização Vai, vai tirar Se eu falar do site de stream roxo Não, não Se só ele espirrar Toda pessoa pode estar doente Não, eu tô doente Tá batendo vento aqui Bem gelado Mas às vezes eu espio mesmo O Charizard tem a habilidade De buscar duas energias de fogo do deck Colocar nele Ele toma dois de dano E aí ele vai usar o ataque dele depois Bola de fogo contínua Trinta de dano mais Descarta todas as energias de fogo ligadas nele Você não pode escolher a quantidade E ele bate cinquenta Pra cada energia descartar desse jeito Então é cento e trinta Então é isso Temos aqui o Giraxinho Desejo Estelar Andando junto com o seu skate Sempre Vai conseguir aí Sempre que alguém for nocauteado O Giraxinho Busca um treinador ali a mais Depois você vai atrás Esse bichinho é um mito Todo Girax é nojento na verdade Desde o de noventa vida Pega suporte O que ficava imortal Essas cartinhas Problematizadas Na verdade já tinha Giraxi né Fazeram a mesma coisa que antes Ah e já existia? Já existia Só que aí antes Quando você dorme Só podia usar uma E quando você dorme Você não podia usar a habilidade antes né Ah entendi Aí era meio zoado Aqui ele dormindo Pode usar a habilidade É meio louco isso Quebrado Ó então temos aqui Faixa de escolha Pra causar mais dano Doze energias Eu acho pouco No deck inicial tem vinte Parece que falta Mas aqui ele tem brock né cara Por mais que o deck Também tenha brock Brock e reciclador de energia Vai dar certo né cara Mas é ruim Ele gasta muito recurso mesmo De energia de combate Muito É bizarro Tem que saber controlar Mas eu tinha o Santac aqui pra isso Por isso que eu procurei um pro player Pra já fazer É eu sou de exatas né Exatamente Isso aí Vai ser show de bola Isso aí a gente tem que ver Se a gente vai humilhar demais Ou de mesmo Mas já ganhou Dragonair 1000 Aí não Não É o nick do cara Não Dragonair não existe Não mas já ouviu uma água ali É água Vai ser deck de Blastoise Inicial arrumado Com as cartas competitivas É isso aí Blastoise tá pro fim Vai lá Ou vai ser um Sem Naganadel ali Será? Um Quagsar Será que é só Waylord? Mas mata Waylord Esse deck aqui Ó começou de girar Você volta de gira Gg mano Gg acabou Obrigado Valeu aí Dragonair 100 Dragonair 1000 Valeu Acabou Pode estender a mão Então é isso Quando trouxer o João A gente começa ainda ou não? Não é ele Se fosse a gente É Gairos Não mas é melhor É Gairos É chato Porque é um prêmio E ele sempre vai matar Mas não importa nem que a gente Ter fraqueza não Ele mataria de qualquer forma Ele mataria de qualquer forma A fraqueza aqui é o de menos O Charizard é muito ruim Contra o deck de um prize Porque ele tem que fazer Seis Charizard Entendeu? E aqui tem um problema Que ele sempre mata mesmo Infelizmente O deck dele é Dezoito energias Ah não O deck dele é um pouquinho superior A nossa Mas é paciência Totalmente Outloss Mas de boa Vamos desistir não Tem mais É totalmente Outloss Você acha? Ah eu É se o Ditão O Ditão veio aí de boa É porque eu acho Que tivesse começado Com o Charmander Por exemplo O Charmander Mas não é isso O Charmander Dois Charmander Se fosse o outro O Charmander Já é Se a gente tinha um Ditão Ah que paciência Ué Mas não é assim melhor? É não Claro que é melhor Ele já faz um Charmander É não Usa ele como Charmander Põe uma energia No Charmander Faz o poderzinho Estelar Pode Por mim Eu não pegaria nada Não é Não Só isso não Pode largar Cintia dos Brothers aí Não Vai dar bom ainda Vamos lá É podia ter sido Outro deck Que comba contra um Price Aí a gente tava bem Se fosse o outro Charmander Cara É porque tem um deck Que é do outro galera Mas foi só na Pô Mataria esse Esse Porque tem o Guzman aí né Energia Ele tinha dado 30 Tinha tirado um Magikarp Era interessante Muito bom Não Começar a comprar Um outro Charmander É feito pra isso Porque toda vez que o cara Não fizer um Gyarados Olha ele Ele tá meio ruim Agora ele tá bom Agora ele tá bem É porque Os negócios dele É meio limitado De voltar essas Magikarp aí Deixar ele fazer Quatro Gyarados É meio embaçado Porque ele tá totalmente Tranquilo né Ele sabe que ele tá na vantagem Agora é o seguinte A gente não pegou aquela Harry Candy A gente vai topdecar Um Charizard Olha aí É o destino Não põe a fábrica A fábrica Bem bem na roda Pode usar assim Vamos deixar pra usar o Gyarados Depois Às vezes falta só o Harry Candy Ele vai pegar Aí Às vezes falta só isso aí E aí Desce o Gyarados Ali Usa o A fábrica de calor E pode sair descartando Essas energias mesmo Não Pode ficar mais Semperoso No Gyarados Vamos pegar um Harry Candy Agora galera Aqui não deu Mas pega o Guzinha De alegria Coloca a energia No No outro Charmander Que é o que a gente pode fazer Faz o Ultra Ball Tira o Elm E tira Um Charizard Pode tirar aquela Coater A gente tem Maca Tem altas coisinhas E pega um Pidgeotto Que é o que faz Diferença mesmo Certeza que não é um Charmeleon? Não, não Pidgeotto Pode ficar Sem medo De ser feliz Põe ele no Pidge Deixa o Dito Esperando E agora não Fazer um Charmeleon É agora Agora ou nunca Pidgeotto galera É um Acrobike Só que em vez de descartar Ele põe no Bottom Deck Aí ele salva as energias Já pega lá Pega a Mára Porque vai morrer o Giraxa A gente já volta ele E o Charizard E é isso aí galera Nós vemos as armas Paciência Se fosse eu der A gente tava totalmente Sussa Que o cara tem que matar 6 Qualquer mundo Nossa socialidade ia crescer muito Pena que é um bichinho De um Braz de água Mas é igual que o Sun falou Ia matar qualquer mundo Tem um golpe de Mára Não, ele mata tudo Mas o cara fez 4 Garazos né Não, mas nós não vamos existir não É porque o Garazos não mata Com duas energias É um pouco preocupante Tem que ter uma energia a mais Entendeu? Ah, entendi Não é trocação de Brazos Mas é, ele bate 210 Sim No caso 420 Põe o Giraxi na frente Certeza que é o Giraxi na frente? Pegar os esquemas tudo Pode pegar o Charizard A gente tem o Charizard na mão? Tem Pega Eu não sei Acho que não precisa pegar esse Giraxi não Ele vai começar a focar o Charizard É claro que é o Giraxi Como assim? Não É porque a gente precisa ir para a cação de trás né Desce ele Faz o Bidioto antes da Era A gente tem que matar um nesse turno De qualquer jeito É indiferente Melhor fazer a Erika É Não, é Indiferente Vamos ver Aí veio um Charizard E não veio o Skate Mas nem ela não A gente tem O Skate Podia ter vindo tanto o Skate Pega o Charizard na mão Faz a Ultra Ball lá Antes de fazer a Ultra Ball Faz o Skate Faz o Charizard Ou fazer o Skate O Skate em nada hein Você ainda pode fazer um outro Bidioto Em cima desse Dita aqui Mas Não, compensa hein Só que a gente não vai ter trocação É melhor fazer o Charmiron mesmo Porque fazer em 100 Guls Vamos fazer dois Charizard e o Charmiron É melhor Você acha? Eu acho melhor Porque agora quando o Giraxi sair A gente vai chegar lutando Ó Se você precisava tanto ou tanto disso Você podia ter usado as habilidades Habilidades Entendeu? Antes de sair comprando tudo Sim, eu esqueci de ter usado as habilidades Foi muito Miss Play Mas enfim Vou dar a Ultra Ball agora Tira uma Cynthia e o Giraxi Acho que esses dois Meio que esses dois Não vão se dar diferente Pega o Charmiron E põe no Dita Nem tem também Charmiron Tem ali Não, não tem o O Pidioto É Geralmente vai por aí Mas o Pidioto salva muito Mas enfim Nós vamos começar bem atrás Ele vai ter que perder dois turnos Pra gente tentar ganhar E ele passou É isso aí Nós estamos com o Brock E a Energia Recycle na mão Pra controlar os recursos Nós estamos muito Se fosse qualquer O Tip Deck A gente tava muito bem Muito bem Pendo que essa Praga aí de um prazer E o pior é que Cara Começa a ficar só a Energia de Água O Deck dele E ele não falha nunca Não, não É 150 180 30 mais Não, agora nós vamos Bia para a trocação Não tem o que fazer O Pidioto faz o level Charmiron Ver quantas energias tem no descarte Vai precisar? Vai, pode ser Com certeza Mas vamos precisar fazer um Tem duas Desce a Bursa de Energia No Charmiron Essa energia No Charmiron Faz o poder do Charizard Sim, já que tá morrendo Pega só um Ele não mata com uma Tem que ser duas? Tem Ah, então pega duas Mas é porque já tem uma Nesse aí, né? Tem que ser três Energia descartando Senão não mata Tem 150 de V Ah, nossa É muito Black Magic Mas não dá nada não Faz o Pidioto Pega o Charizard Ou um Rádio Quente Pega a outra volta E manda o Elm pra baixo Pra não a gente não pega Esse é um maníquo Ih, agora é bater Não tem o que fazer Tem, tem Gusma Não, mas não precisa usar nada Vamos guardar recurso Porque a gente tá já com Três Charizard garantidos Esse aqui ali E o Charmiron E o Charmiron Se vir é um Rádio Quente A gente faz com o Brox Pode dar No próximo turno A gente vai usar só o Brox Pra já garantir O nosso esqueminha aí É, o difícil aqui É a trocação de um Price Não, o nosso deck Funcionou bem aqui Sem brincadeira O problema foi só Que é esse Guides aí Igual você falou Ele tem a trocação de um Brox Hum, esse Guides é muito louco Ele é embaçado mesmo É Não, e ele ainda saiu na fã Se a gente tiver saído na fã Mas também qual que era a chance Cara, e ele não descarta as cartas Tá vendo? O deck dele é só energia de água Sim A partir de agora A partir de agora é Sobe o Charizard Primeira coisa que a gente vai fazer É usar Opa, põe a energia no Charmiron E usa o Roling Resolve Antes de usar Olha quantas energias a gente tem nesse card Pode pôr no Charmiron Usa a energia Recycle Você não quer usar o Brox primeiro? Não, né? Não, pode ser o Brox Tem dois Charmiron já Pode ser os dois, na verdade Não, pode ser só de um nesse momento Não, o uso faz o stage Pode fazer Faltam três prêmios Ele vai matar esses três Charizard Só tem que fazer isso Sim, não Entendeu? É Então vamos lá Então aqui, ó Precisa de Charizard, Charizard Charmander E o resto de energia Nem precisa O resto de energia Só isso, né? Ah Pega Aí agora já faz o Roling resolve O Roling resolve O poder do Charizard lá da frente Pode usar antes de fazer qualquer coisa Fugido resoluto A gente tem muita coisa pra fazer De onde você tirou esse nome? É porque o gol É o americano É a minha cartinha americana Ah Vai, usa o Ultra Ball Descarta os dois Gusmos Um Gusmo assim Tanto faz, né? Não vamos usar mais nada A gente já perdeu o jogo, né? Deixa eu te contar Nós estamos só Põe a gente na tabela Pega o Charizard E evolui o Charmiron Só que deixa eu te contar um segredo A gente tem que comprar aquela Harikand lá Não, relaxa Usa o stage agora pra comprar a Harikand É, podia ter Eu queria ter feito no outro ali Mas tá bom Stage, um lá Pode usar Você não quer puxar aqui? É, não Puxa sim Perdão Eu esqueço Eu vou pulando as coisas Eu tô voltando agora Eu tô meio nu Ainda bem que você lembrou Agora faz o stage A gente tem que pegar uma Harikand e um Charizard Ou uma outra bola Olha aí Vou usar o Pijoto Pegar a Harikand agora Que é lindo Olha lá Olha como vem Isso, agora veio Bom que a gente pode pôr o Girashi na próxima, né? Vamos tentar ir trocando pra aí Pra ver até onde a gente O Girashi acha a Harikand aí Não é possível Não é possível não É, acabou aqui já, né? Nossos rolês, então Não, o nosso deck funcionou bem Time Quem tá olhando aí, né? A questão é que ele tem energia de água e tem tudo É, olha aí Se fosse qualquer outro tipo de deck Que maluquice que eu esquecesse Se fosse um Zoroark aí Tava cansado Já nós tivamos dando 210 Tô O outro ali tá dando 230 O de baixo com a energia contra 230 Nesse momento que a gente vai perder o jogo pro resto da vida mesmo Sim Aí não tem o que fazer E ele Não, a gente Nossa, nós demoramos muito azar também Demorando no setup Esse deck é muito massa Muito massa Muito bom Eu sei muito Muito simples Eles têm feito uns Garads muito simples É Faz tempo que o Garad se é roubado Mas ele Ele ganha essas lutas aqui, ó Contra a Tag Team não é tão Vantajoso assim, não Tem um Venossauro Uh O Jirashina Pera que a gente já tem a Raria A gente já tem tudo, né Outro é bom Choice Band e Gusman Faz o outro Serizade Só pra ele sentir a pressão A gente não tá brincando aqui, não É Pega o Serizade Faz Usa os poderes tudo Vamos fazer Gira o deck E sente o deck, tiozana Sente Tá perdendo, mas sente Tem que sentir Tudo que tá aí funciona Tá vendo Usa os poderes tudo Põe energia nesse outro Charmander Ele vai ter que matar até o último prato Traz esse nojento aí Eu vou ter aquele Charmander naquela hora ou não? Não Pode Tanto faz Só usar o poder do Serizade Põe energia nele ali Calma, não é assim não Olha, agora o tiozana tá sentindo o deck Tá sentindo o poder na mão dele Pena que ele tá tomando Cola Mas de boa A gente ainda tem energia recicla Tá vendo como é que ele consegue brigar muito tempo? Não, o meu objetivo aqui A gente já perdeu Eu quero saber se mesmo Depois de ter decidido agora Só Eu quero montar outro Charizard Mesmo sendo inútil Mesmo sendo inútil Faz o pedioto Antes de usar a energia recicla Pode fazer o pedioto Não, põe a energia no bot no deck E pega esse 1 pra mão Coloca a energia no Charmander então Já que você é Você tá acreditando aí Vamos acreditar então Não sei quantas energias tem no descarte Não vou usar Nem precisa né Não tem que usar Vou dar só Se for baixar o pedioto Não, não precisa dar a Cynthia também não Não precisa fazer nada não Tem que fazer a Cynthia sim Não gente Tenta achar na outra ball não Não, que outra ball amigo Aí ó Próximo turno a gente tem tudo Aqui ó Ainda precisa ficar suave Aí agora Esse é o nosso garoto Não, é porque assim É auto-loss é, beleza Mas vamos ver se o deck funciona mesmo Porque É, não pode alcançar Pode ir A gente baixa o resto da vida 230 A gente pode ficar um pouco A gente O problema amigo É que o deck dele É literalmente só Ainda chama um pedioto Vai que falta uma carta Pra comprar né Não Galera vocês não estão acreditando Mas o pedioto funciona muito bem É uma carta muito boa Nesse deck Ele salva mesmo Acabou Ele tem garas, garas Energia e energia A gente fez o charizard Beleza galera Entendido? Ele tem dois garas Com duas energias Não tem o que fazer A gente vai chegar um braço Não vai perder A gente tem aqui Outro charizard Tem várias coisas aqui Que a gente pode fazer A gente tá dando girar A gente tá fazendo pedioto A gente tem celebi Pra usar negócio da habilidade O deck funcionou inteiramente Porém não tem como ganhar Foi porque ele saiu na frente Ele ainda saiu na frente duas vezes Simples assim E eu não sei qual é o tamanho Dos oponentes não Nosso Mas aqui ó A gente pode dar tipo A gente pode dar Aqui estádio A gente dá duas habilidades Ó A gente dá duas habilidades Será que dá? Agora que eu comprei essa energia Eu não sei Comprei né Mas põe energia na mão Dá o máximo Dá um dano grande Nesse guys aí Só perder Olha lá O Sepulte O Sam podia continuar lutando Ele nem precisava ter usado Recurso A gente nem tem deck É não Foi porque na hora Que usou o stage Não precisava ter usado o stage A gente ia ficar lutando Uma hora ainda Mas é porque o guy Sim é Teria opções né A questão é que tem opções E isso pra mim É importante no No teste Aí ó Dá pra fazer mais charizard Se precisasse Porque tem maca Não tem mais maca não Tem mais maca não A gente usou ela muito à toa A gente usou ela Voltar um charizard Foi o girasho Quer dizer né Um girasho É ele tem sete energias no deck Chega esse momento galera É impossível mesmo Mas se for um tag team Ele não mata né É importante falar isso 240 Ele tá chegando ali de dano Agora a gente vai pegar Elétrico luta ali Só Deus sabe o que é isso Começamos bem mal Não foi bem ruim Não é paciência Nem existe essa mão cara Que absurdo Como que vem três charizards Tem condição Faz sentido nenhum Mas é spread Beleza Ó spread O celebi brilha Eu acho que é passímia Se for spread O celebi brilha Não podemos perder Eu acho que não é nem Não é nem spread em si É passímia Literalmente passímia Tranquilo O charizard O charizard não tem muito É Apesar de que é um prize É um prize um prize Você tem que começar A comprar prêmio no máximo No turno três No turno três Tem que tá funcionando já Ele não demora Não Não Mas tem que salvar esse celebi Não Não tô achando que é importante não Se jogar igual Jogou na outra Eu não tô achando que Porque ele vai fazer Os passinhos de negócio Pra começar a trocar O charizard Ok Aí ó Esse aqui é o que Vai matar o charizard Você tem que começar A tirar isso aqui ó Ele pôs a energia lá já Tá pronto pra lutar Tá matando né Inclusive Sua vez então né meu filho É ele tem uma carta na mão Cara Que carta é essa Que ele tem na mão Usa o ultra ball Descarta a energia O charizard Pegar um girash Pegar um girash Com o skate E vamos pegar uma energia Pra gente usar o girash E vamos usar assim É uma mão bem ruim aqui Não Achei que Tá jogando né Vamos jogar É não Ele tá fazendo o que o Chusan disse É porque eu esperava Nossa Veio uma mão muito boa Pode descer o girash Nossa Veio muito boa Pega um pidioto aí Pum Pidioto não Perdão Desce aí Põe a energia Agora nós temos que achar Um suporte de girash Então nós vamos pensar Então Esse que é o problema aqui Mas vamos lá Girashinha justifica seu preço Aí ó Veio bom Veio péssimo É Pega o ar de quem De rezar pro top deck Não A gente tem charizard aqui Com maca né É Não E não é só isso não A gente também pode Se não tivesse charizard Eu esqueci do charizard Mas se não tivesse A gente podia voltar o girash E eu vou lá de novo Na risada Dá pro Eu acho que um passinho Tem que ser dois passinhos Pra levar um charizard Não Porque esse daqui Aumenta 30 em evolução Se fossem todos Desse sim Esse aqui Ele bate mais 30 Em cada evolução Então ali Ele tem 60 de dano Cada passinho Ele tem que fazer Um passinho Só Ele consegue Não é difícil pra ele não Só falta ele baixar Um outro pokémon Aqui no banco Aí eu vou achar bom Que não seja um passinho Aí vai ser da hora E a gente vai usar Top deck Top deck Top deck Aí Bom que pode voltar Usar o Pra voltar o girash E o charizard Ou posso Não é Volta o girash E o charizard Por exemplo A gente tá matando A gente tá matando A gente tá matando A gente tá no 140 Com o golpe do Charmander Pega um pedioto E o Dito E o Dito E o Dito E o Dito é perfeito A gente não tem mais nada Agora tem que confiar Nesse tal do pedioto E você fez propaganda Você vai dar uma olhada Não Você fez propaganda O El Pega ele Saiu da Zico O bichinho Olha lá Ele vai pegar agora Lilian Calma É isso Garoto Agora A gente pode Se a gente tomar 70 de dan A gente tá matando Todo mundo também Com o golpe do Celebi Lá do Charmander É o Charizard Não é A gente não pode Dar essa outra bola Não tem nada na mão A gente ia comprar um prêmio A gente podia fazer Outro e pedir outro Paciência Vai Bateu Olha lá Tá quase funcionando Mas ainda não Desce o Fogo contínuo Vamos ver O que ele vai oferecer Pra nós Ele tem pra oferecer Pacimia Muito Ele tem pra oferecer Simpático Ele vai ter que achar Uma Double Vamos torcer pra ele falhar As Double Esse deck aqui Ele zica Vamos torcer Ele tem que achar O Pacimia Ele dá uma zicada Olha ele tem que achar Pacimia Esse turno Double E o Skate Double E o Skate Não pode ser algum O Guzman também Mas o Guzman O Charizard não morre Mas aí Outra pessoa morre A gente fica chateado A gente chama Todos os Pokémons igual Esse jogo É assim Ou pediu O Celebi O Celebi não é legal Você não quer que eu pediu Não fala desse negócio Primeira geração Ele tá brilhando Ele é um Ele é o Como que um Pokémon Básico Tá com coisa de vida É Luan Santana No Meteoro da Paixão É Ele é o Luan Santana Tipo Luan Santana Nossa amiga aqui também De Goiânia Luan Fez um cabelo Uma vez pra você Fez Ficou muito feio Tinha que fazer um blindadão Por que você não mete Um blindadão não Blindadão eu acho Féria Eu queria ter um blindadão A Andréa não deixou Fazer um blindadão Galera Se sua mulher Não deixa você fazer os treinos Fique triste Igual eu Eu queria ter metido Um blindadão Isso é uma coisa Que eu queria mostrar aqui Muda de ação rapidinho O Charizard consegue jogar Sem carta de giro Na mão Entendeu Por isso que o Foco do deck é mais Feito pro setup Tá vendo Tio San Que se esse cara Não mata esse Charizard Esse Charizard Ele tá levando ainda Um, dois, três Só mais um prêmio Mas ele leva mais um E aí Se ele não matar Ele tem que falhar um turno Nesse momento Parece que a gente Tá na vantagem Será que ele vai Vindo nos Spreads Ah Nos Spreads é muito bom Pra gente É bom porque os Repeliate começam a funcionar Não, é muito bom pra gente É a questão Ele veio de Spread É porque o Pacimio não mata Pacimio falta 20 Como ele fez aqui Esse espaço no banco É o que eu falei Ele precisava ter 4 Pacimio Ele não fez Mas agora que a gente Vai usar a habilidade de novo Ele não conseguiu recuar E os Charizard Não, calma, calma Calma, calma Calma o que é, Érica? Vamos fazer o poder do Charizard Primeiro pra não vir essas cards Na mão Meu Deus do céu E o Ante falou uma coisa Nós vamos brigar com o Rage Nós não vamos dar o poder nosso não Rage tá matando É verdade Mas aí ele também já tá matando Olha uma energia no Charizard Pode pô E usa, Érica Deixa eu pedir outra Olha como que as coisas Vem, manda esse deck Você tá querendo chorar, velho Fala a verdade Não, não tô Você tá querendo chorar, velho Eu não tô querendo chorar Faz aí que nós vamos Faz o Não, não precisa de outra bola Pedi outra Tem tudo aqui, velho Pega o Elm e manda a choice Acho que o Elm pega A gente vai usar pra descartar, né A gente precisa de Gusma Precisa do Acho que a gente não precisa da Cintia, velho Não precisa da Cintia, precisa Pode usar outra bola A gente já deu suporte Não, então Mas não precisa da Cintia mais no jogo A gente tá bem Mas também Ou pode descartar a energia também, né De fogo É, pode melhor ser a energia Deixa essa Cintia aí Pra desencarar de consciência Não, mano Precisa de energia Precisa? Não viaja Claro que precisa Porque uma hora a gente vai poder bater de Charizard e ficar vivo É o nosso turno 2, galera Nós temos dois Charizard e um Charminho e um Charizard Não, a gente tá no turno 4 ou 5, João Não viaja Não, é o nosso turno 2, não? Não, claro que não Ah, não, é verdade É o turno 3, velho Não é o turno 2, não Você quer bater de Retaliar, né Pode matar o jogo 18 mil aí Aí, meu amigo O Retaliar tira o Spread Aí a gente jogou errado Tinha que ter colocado essa energia da mão nele Só Porque ele não tomava esses 20 Não dava ar pro Pacimia matar Ele vai bater de Coco, aparentemente Mas se ele bater pra cima Sim, eu entendi Ele mata, entendeu? Ficava com 20 vidas É verdade, mesmo Porque se era pra bater Porque o ataque de Charmão deu uma energia só Não, não é não É duas Então esquece tudo que eu falei Mas se fosse Se fosse era play mesmo Se fosse era play mesmo Eu fiquei meio preocupado Não, mas nós estamos bem no jogo Relaxa Ele tem recurso de energia contada A gente tá com só de Charizard No jogo, funcionando Entendi Entendeu? Nós estamos bem Nós estamos simbólicos Suave O Skate pode usar no Pidgeotto também Eu coloquei o Skate no Pidgeotto Na rodada passada Tem que ter visão Não é só a Giracha, não Aí, ó Agora, entendeu? Esse bicho aqui mata nós Ele quer matar O deck dele zica muito Por exemplo Esse Charizard aqui é um deus Sem dano Esse aqui é ele Vai bater sim É, porque ele não mata Entendeu? Ele não fecha dano A gente tem o Celebi retornando Torcer pra ele não ter Double Mas ele pode ter Counter Ou você quer matar o Bicho da habilidade Que significa 60 de dano E torcer pra ele não ter Maka Ah, é verdade São duas escolhas, entendeu? As duas são bem ruins pra nós, na verdade Tanto faz A Maka deve estar cheia de Maka Double eu já gasto duas Então vamos com o Charizard mesmo Então vamos com o Charizard mesmo aqui Ativa É isso aí Ah, é A gente tem um outro Charizard Tá, a gente pode ir até para a trocação Se a gente quiser Aí, ó As energias estão voltando Faz o Charizard Vamos pôr energia Ó, ganhei um subscriber aí Pega a energia Olha quantas energias tem Que a gente já usa essa Maka Agora a gente já tá brincando aqui Seja, pode usar esse Recycle aí Que a gente já vai usar duas aqui Agora vai para oito energias Que a gente vai usar naquele lá Você quer usar a habilidade desse lixo aqui? Pode usar, com certeza Agora a gente não vai dar uma trocação Ele viu que o Retaliere tirou o Coquim dele Por isso que ele recuou do Coquim Não, não é Porque não vai ser funcional Não, não tem pedi outro ainda Não tem pedi outro não Tem mais não É isso aí mesmo E você escolheu em matar o ativo, né? É isso aí Então beleza É não, pode ser que o seu jogador fosse melhor Não, não, não Não é que é melhor Eu acho que nesse momento é interessante mesmo Porque vai tirando as energias dele Sim, é É porque infelizmente a gente tá ganhando a partida Então a Counter tá funcionando Ele tem Counter Infinita É igual agora, ó Se ele faz o Passime Ele precisa só de uma Maka O negócio levou no Charizard Sim, aí a gente já tem que preparar a Charizard Aí Maka Aí ele até mata, tá vendo? Double Aí o desespero é grande Porque a gente não tá pronto De fazer esse próximo Charmander aqui Não tá perto É, mas vamos ter que fazer um Waller grande Pra fazer esse bicho aí Porque tem muita energia no deck, sabe? Tipo, muita energia Esse stage é efetivo Não, ele tem que tirar a cara Mas vamos lá Ele rodou a mão Vamos ver se achou Achou, né? Se não achou A gente já praticamente ganhou Não, mas ele achou Ele achou Não, mas é Aí, ó Achou demais É easy pra ele Fácil Não, mas nós também Nós temos que fazer só mais Charizard Pra meio que garantir Que a gente vai a dois praias E tem que pegar um Charmander aí E deixa no banco Sobe não Sobe o Pidgeotto Tem skate Se precisar dar um Guzman Precisa comprar um Girash Aí ia ser muita Foi uma energia no Charmanderzinho Eu uso o Pidgeotto Não tinha que ter usado o Pidgeotto Não tinha que ter usado o Pidgeotto Mas pega Tem dois espaços no banco Pega um Pidgeotto Vou fazer outro Pidgeotto Ele tá no deck Que a gente sabe E faz o Ah, sim, tipo Com ou sem habilidade Tem muita energia no deck, velho? Muita Não, não Eu não sei Olha quanto tem no descarte No descarte deve ter umas quatro Eu acho que tem que fazer Ele mata a gente de qualquer forma É, sim Não, não é por isso não É porque pra faltar energia É pros outros utilizar, né? Que agora já gastou a Recycle Então vamos onde? Não sei Compramos nada Compramos as energias Ah, é, mas podia ser pior Só matar ele Vamos ver os recursos dele também Próximo turno tem que fazer um Charizard E deixar um Charmander aí no banco É um Roligrame Eu tô triste que ele perdeu uma Counter, cara Queria que ele tivesse perdido um Não, não, não Não, não Infelizmente ele perdeu uma Counter Queria que ele tivesse perdido uma Double Mas tem uma Counter Tem três Counter fora já Porque tem um É que a gente só tem um outro Charizard Depois não compra mais Prêmio E aí? Cadê o Brock? Cadê os Trêmio? Cadê o Brock e a Maka, né? A Maka já usou, né? A Maka já foi Ah, tá ali Desses caras douradas aí Nossa, vai ter que dar muita sorte Além de achar um Charizard A gente tem que achar dois Charizards Pra terminar essa partida Ele tá matando a gente aí? Não Mas ele ainda não pôs a Energia do turno Ele tá secando o deck Ele vai ter que ir atrás de Recursos aí Que ele tá bem louco atrás de Recursos Não, vocês não matam a gente A gente praticamente ganhou Nesse turno Ele vai dar Liga A gente faz o outro Charizard Pra dar o último Ele tem que buscar Ele tem que dar a Maka Sem Maka não vai, amigo Não matou não Matou? Mata em cima 130, eu acho É Que crise, hein? Mas lá Só o Pidioto Vem fazer Charmando aí Agora de qualquer jeito Nem precisa de Stadium Precisa de tudo Faz o outro Pidioto Olha o Brock, velho Mas não podemos usar o Brock, né? Não agora Você pode arriscar os dois Pidiotos Não Não dá não Não vai dar não Então dá a Cintia primeiro Primeiro a Cintia Depois o Pidioto Tem que pegar uma Harry Candy Ou um Charizard O resto o Pidioto Cuida, meu Deus Cuida Aí Beleza Desce o Charmando Que a gente precisava do Charmando Calma Dependendo ainda não vai dar não Não é bom tirar o Charizard do deck É o Brock É melhor tirar o Charizard do deck Cara, vai ter que achar o doce raro aqui De qualquer jeito Meu Deus Tira o Charizard do Não, não Tira o Usa o Treball primeiro Tira o Charizard Descarta essa choice aí Uma energia Vamos tirar o Charizard do que ele pega o doce raro Tem dois ainda Tem pouca carta Não, não Tem pouca não A chance é muito pequena Mas vamos descer já o Girax também Que qualquer coisa a gente pega Assim Ele tem duas counters As counters não funcionam Se ele começar Sim, sim Relaxa Dá pra perder um turno Ai, ai, ai Socorro Nossa, um jogo É um jogo Pensa Ah, compra essa Harikant aí É, foda-se Isso aí É bom É bom Pega o Girax agora Agora vai comprar pro Girax Mas se a gente fizer um Charizard puro Ele não mata, entendeu? É até bom fazer um Charizard Aí a gente faz no outro Charmander ali Ou não Aí tem um Charikant E tem duas Charikant no deck E dois E mais um Charizard Que a gente sabe A gente olhou agora Não, melhor fazendo o que tá com energia Melhor fazendo o que tá com energia Tem que dar o Brock Tem que dar o Brock É, faz um que tá com energia Tem Charizard no deck não Acorda pro jogo Não tem mais não? Não Eu não rio Tem que dar Brock primeiro É, não Mas o próximo Agora ele vai matar É, mas beleza Ah, no Lost Counter Tem que achar um negócio Ele tem que tá com um banco Cheio de passim E ele tem que tacar Double aí pra matar Senão ele não mata não Ah, no Lost Counter Ele não matou nem o Girax Deixa eu te falar Ele não matou nem o Girax Não, meu amigo Não, mas pra ele o jogo é bom Não, ele precisa dar Double E de recuar aí Tem três Charizard aí É verdade Não, mas nós estamos com o Brock na morna Vamos usar o Brock com sabedoria A gente tem dois pedidos Ele achou a Double Tá, esse é o de menos A gente já vai matar o bichinho Se a gente tiver a Double Esse nós já vamos matar Ele vai fazer o outro Beleza Certinho ele Só que aí, amigo Eu acho que a gente ganhou essa partida Não ganhamos mais Porque ele matou o Charizard Foi excelente a play dele Ah, a play dele foi muito boa A gente tinha ganhado Mas dá pra gente dar um Charizard loucura aí Loucura total Põe um pedido na frente Não, é o Girax É o Girax Mas o Girax não recua, né, mano? Não, não pode ser o Girax Tem que ser o Girax Mas o que a gente vai pegar? A gente vai usar o Brock? É o seguinte É a milagrosa jogada A gente precisa ter que voltar o Charizard primeiramente Vê quantos skates tem Se tem os dois skates de Oce É porque antes de pegar o Skate Eu acho que tem que achar o Doce Raro primeiro com o Girax Entendeu? Entendi A play é essa, eu acho O Girax pra Doce Raro Então não falta nada com o Brock, não Senão vai encher de Pokémon Ainda não Tem que vir Veio Primeiro passo Esse é o Stadium, mano Ok Agora a gente tem que dar Brock pra 4 Charizards pro deck E duas energias É, calma, calma, calma 4 Charizards E duas energias Você não quer pôr 3 energias, não? Não, 4 Charizards Tá bom, você precisa comprar o Charizard Só que aí Ele tá com a Double, cara Não é Counter A gente tem que recuar aí Isso é um rolê milagroso, viu? É por isso que eu falei pra Paul Pede outro dia Mas aí não tinha achado o Doce Raro Não tinha achado o Doce Raro Nossa Mas vai que acha o Skate Não achou Mas achou o Charizard pra caramba Achou o Charizard pra caramba Deixa eu te falar Foi uma grave play boa Só pegou o deck e não podia pegar de dois praias Não, a gente podia ter ganhado essa aqui Dependendo da situação O problema é que esse rapaz dormiu, né? Fez o favor de dormir Se ele não dorme A gente mata Olha lá Ia dar bom, mano Ia dar bom, gente Tinha toda a energia da mão GG Famoso GG Você não curtiu GG, não? Ah, velho Bela jogada O cara tinha Double Seu varalho é bom, velho O cara tinha Double É, velho Foi uma partida boa Tô muito triste O Celebi O Celebi funcionou O Celebi impressionou o cara Mas eu achei que funcionou A gente perdeu toda jogando, né? É, foi Foi A desculpa boa é essa aí pra nós Jogamos 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 Levemente sensual, entendeu? Achamos as coisas Montamos bicho Não zicou Foi simpático Não zicou Perdemos jogando Perdemos jogando Foi 4x3 O deck funcionou, né? 5x4 É isso O problema é que a gente Às vezes começa a partida 3x0 Aí é meio difícil Mas acontece É muito ruim, né? Gente Playground Games Playgroundsp.com.br Qualquer carta avulsa Que você precisar de Pokémon do CG E esse Playmatch aí é o meu? Tem uns pelinhos aqui Mas acho que é o seu É daqui, né? Não, o Pelinho não é meu, não O meu tem o nome ali, tio São os Playmatchs As Playgrounds são nominais Pra não ter erro E se achar que o Playmatch é de alguém Tem uns nomes ali embaixo Tá, tá bom E é isso aí, gente Tudo de bom pra vocês Fiquem com Deus Aquele abraço, João Valeu aí, é nóis Falou Cara, eu faço brownfish, véi Dá brownfish, cara Aí Brownfish, tá vendo? É isso Gente Tô chateado, é eu Tenho o seu tanque com a maior boa vontade Maior paixão do mundo Pra tomar um pau desse O que acontece É que a gente Mostra o Pokémon TCG Como ele é Frustração Frustração Mais táticas É isso aí Acontece Gente Tudo de bom pra vocês Fiquem com Deus Aquele abraço E brownfish dos brothers Pra encerrar Tamo junto Valeu demais Wooo